Outro nome que abrientou com a sua presença, participação no programa Coisa Nossa, da semana próxima passada, foi o grande cantor e musicista Digi Moreira. Ele relembrou um samba que eu gosto muito, que foi executado há vários anos pelo bloco tradicional Cambalacho do Ritmo, do bairro do Anjo da Guarda. Veja como foi. É assim, festa de empolgação, tem confete, serpentina e o olalá do fofão. São três dias de folia, onde a alegria vem reinar. É só vestir a fantasia, cambalacho vai passar. Quem vai querer, 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 tá na hora, vamos lá. Oh la la, oh la, oh la la, oh la la. Oh, la, la.